Olá Pedro Doria, muito obrigado pela sua presença aqui nesse evento do Festival Política e na verdade como sendo uma espécie de spin-off da Storytel Academy, que é um evento que a gente já comanda durante seis anos em que recebemos pessoas que vivem de contar histórias. O que no seu caso faz todo sentido e até começar com essa pergunta, uma caracterização, se você se considera um jornalista que teve preguiça de fazer o curso de História ou um historiador que foi fazer jornalismo? Edson, bem, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu sou jornalista, eu sou 100% jornalista, eu não sou historiador. Quando eu escrevo livros de História, eu me considero um jornalista científico. Às vezes a gente tende a pensar em jornalismo científico como aquele jornalismo especializado em DNA ou em galáxias, as ciências duras, mas história é também uma ciência. Então, o trabalho essencialmente é pegar aquilo que a historiografia contemporânea está produzindo, há uma vasta produção no Brasil e no mundo que fala português, de nossa história, como povo. Só que, muitas vezes, está em papers acadêmicos, nem sempre a linguagem é uma linguagem voltada para o público geral. O que eu faço é transformar numa narrativa agradável para o público geral aquilo que os cientistas produzem, ou seja, 100% jornalista. 100% jornalista, ok. O título dessa conversa, durante o evento, o Brasil não é para amadores, já é uma corpidela de O Brasil não é para principiantes, que, teoricamente, foi uma frase do Tom Jobim, mas até escarece comprovação. E a ideia para esse título é um bocado falar sobre o Brasil para esse povo, no caso, os portugueses, é tão próximo que vê tanto o Brasil nas novelas, mas que, assim como nós temos alguma carência de entender a história de Portugal, é normal que os portugueses não entendam muito a história do Brasil e, logo, não entendem o presente do Brasil. A gente vai terminar a falar do presente, mas antes, vou começar lá atrás. A começar, inclusive, por um dos seus livros, que é o 1565, Enquanto o Brasil Nascia, Há Aventuras de Portugueses, Franceses, Índios e Negros na Fundação do País, que é um belo título e que essa data refere-se à fundação do Rio de Janeiro. Conte um bocadinho mais sobre esse livro, Pedro. É claro, com um prazer. Antes de tudo, nós somos filhos dos portugueses, né? Então, acho que acho que não deveríamos surpreender a ninguém ali na pontinha da Península Ibérica. Em essência, quando a gente estuda no Brasil, a história do Brasil no século XVI e XVII, em geral, é um estudo, por conta da economia, voltado para compreender o Nordeste brasileiro, aquele território entre Bahia e Pernambuco, onde se plantava cana-de-açúcar, que é o negócio que sustentou o Império Português nesse período, ou pelo menos em parte desse período. O que eu tentei fazer foi olhar para o Sudeste brasileiro, onde estão hoje as principais cidades do Brasil, que são Rio de Janeiro e São Paulo, porque, embora fosse naquela época um canto muito pobre do país, Rio de Janeiro e São Paulo têm essa irmandade. Para começar, foram ambas se fundadas pelos mesmos dois padres jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Chieta. Nóbrega, em particular, era um padre que era considerado um dos mais brilhantes padres portugueses, os dois eram jesuítas. E o problema dele era o seguinte, ele era gago. Então, um padre gago não faz bons sermões. Então, na ausência de talvez uma posição de destaque para ele, em Portugal, ele se lançou essa aventura que foi... que era uma coisa do espírito jesuíta mesmo, nesse período da contrarreforma, que foi mergulhar no Brasil e, de certa forma, construiu o Brasil. E eu acho extraordinário que esses dois jesuítas tenham sido os dois fundadores das mesmas cidades. E o Rio de Janeiro foi fundado para salvar São Paulo. São cidades... Dessa fundação, a gente extrai também muito... Se duas cidades pudessem ter uma personalidade, é dessa fundação e desses anos iniciais, dessas décadas iniciais das duas cidades, foram fundados com nove anos de diferença. São Paulo primeiro. que a gente compreende o perfil. Em geral, quando a gente fala do Rio de Janeiro, eu sou carioca, nascido no Rio, é criado em Copacabana. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, em geral, aqui no Brasil, pensamos numa cidade meio malandra, meio malemolente, com muita ginga, para usar o termo que a gente importou de Angola no século XVII. E, quando a gente fala de São Paulo, a gente fala daquela cidade, a essência da cidade capitalista brasileira, a cidade que enfrenta o progresso e vai à frente com ênfase e tudo mais. Agora, o curioso é o seguinte, essas duas cidades trabalharam nesse período muito juntas. A capital do Brasil, do ponto de vista do Império Português, era Salvador, que fica na Bahia. E o Império Português estava essencialmente preocupado com a produção de açúcar mesmo do Nordeste brasileiro. Em São Paulo, você tinha essas figuras que nós aqui no Brasil chamamos de bandeirantes, que eram homens pobres em geral, muito brutalizados, que se lançavam ao mato para caçar índios indígenas, para escravizar e para buscar ouro. Eles terminaram encontrando ouro em Minas Gerais, mas isso foi um século e meio depois. Um dia encontraram, né? Um dia encontraram. Essa, aliás, é uma boa história que depois a gente pode contar. Mas, em essência, Portugal ficava desesperada. O Conselho Ultramarino ficava desesperado com os bandeirantes porque não tinha nenhum controle sobre eles. E, no Rio de Janeiro, mandava a família Sá, que era a família do ex-governador geral Mendes Sá. Tivemos uma série aqui no Rio de Janeiro, uma série de governadores, filhos, netos, bisnetos, que eram todos dessa família. E Salvador, Correia de Sá e Benevides tinham assento no Conselho Ultramarino. Quer dizer, ele vivia entre o Rio de Janeiro e Lisboa. E meio que ele fazia um jogo que era... No Conselho Ultramarino, ele botava as sedas e os babados típicos da elegância lisboeta do século XVII. E, quando ele estava no Brasil, ele, com frequência, só vestindo cerola, se metia no mato como qualquer bandeirante. Quer dizer, ele era muito essa figura do carioca que estava na praia conversando com todo mundo e, de noite, está num jantar falando inglês ou alemão, ou seja lá qual for, a língua fechando grandes negócios e tudo mais. Essa malemolência e flexibilidade carioca estava ali. E isso foi muito útil para São Paulo porque, no fim das contas, o Rio de Janeiro, através dos Sá, servia meio que de buffer. Ele estava ali explicando para Lisboa... Não, deixa que a gente cuida dos paulistas para vocês. E isso permitiu essa exploração do Brasil extremamente agressiva que foi feita pelos bandeirantes, que dominaram e controlaram o Brasil e definiram as fronteiras do Brasil, em essência, pelas suas viagens. Então, se a gente vê hoje esse Rio Malandro, que consegue desempenhar vários papéis, e você vê essa São Paulo agressivamente construindo o futuro, isso está na origem desse Rio de Janeiro, que servia de buffer entre Lisboa e São Paulo, gerenciando a expansão brasileira. As duas cidades são a mesma coisa ainda desse período. É o período de nascença das duas que acabou determinando o que as cidades são. E se você conhece Lisboa, já esteve cá? Eu não conheço Lisboa, o que é uma fraqueza incrível. Mas, enfim, quando você conhecer Lisboa, então, brevemente conhecerá... O que acontecerá? O que acontecerá? Quando eu cheguei cá, eu sou do Rio também, estou cá há 30 anos. Primeiro, quando você chega cá em termos de história, você olha para a arquitetura, ou você vai vendo coisas. Como digo para os brasileiros cá, demorei um tempinho fazendo a tradução simultânea e pararam de dizer, nossa, como Lisboa parece o Rio de Janeiro... E comecei a falar o que é correto. Como o Rio de Janeiro parece Lisboa, mas, do ponto de vista cultural, tem alguns traços aqui de Portugal como um todo e de Lisboa também, que se encaixam muito nessa definição, que é como aqui também é a capital da metrópole, a mistura entre a nobreza e a pedra é muito constante. O nosso presidente da República, por exemplo, foi fotografado na fila do supermercado. Fila do supermercado. Exatamente. Ou foi dar aulinha para as crianças na televisão. E ele também é de uma família, de alguma nobreza. Mas tudo isso cá soa mais ou menos natural ou esperado, coisa que no Rio é assim. Então, é mais um traço português que eu não tinha ainda reparado, que deixamos aí. Deixaram e posso lhe dizer que é muito bem aproveitado. Muito bem aproveitado. Mas você fala também que o Carioca é um desmemoriado, no livro, que foi apagando os sinais do passado e não foi guardando coisas. Também é uma característica menos portuguesa do sentido de guardar coisas, guarda-se muitas coisas, mas essa relação um pouco difícil com a memória. Isso explica um bocadinho como é hoje a vida no Rio de Janeiro? Está um pouco perdido, como nós sabemos? Eu não diria que isso é uma característica brasileira, isso é uma característica carioca. As antigas cidades brasileiras têm muito orgulho do seu passado colonial. Você vai a São Luís do Maranhão, você vai ao Recife, em Pernambuco, a Olinda, você vai a Salvador da Bahia, você vai mesmo a São Paulo. São Paulo celebra seu passado colonial, a quantidade de avenidas e estradas importantes que têm nomes de bandeirantes, o Colégio dos Jesuítas, que está inteiro no centro de São Paulo e aberto a visitações. Tem o Museu do Ipiranga, que é o principal museu de São Paulo histórico, que é um museu voltado à colônia portuguesa. O como que os baianos têm orgulho das suas centenas de igrejas coloniais em Salvador. Quer dizer, o típico do Brasil é celebrar muito essa sua história passada. Brasília? O Rio de Janeiro. Brasília? Não! Estava lá em Brasília, veja, é bem-vindo ao aniversário de 20 anos de Brasília. Até quem não tem história, não é? Isso é atípico do Rio, mas tem motivo de ser. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil durante tanto tempo que o Rio de Janeiro... A classe política criada no Rio foi criada até poucas décadas atrás para pensar o Brasil, não para pensar o Rio de Janeiro. É uma característica de cidade central mesmo. Então, o que acaba acontecendo é que o Rio de Janeiro jamais olhou para a sua cidade, nós cariocas jamais olhamos para a nossa cidade, pelo ângulo da história do Rio. Sempre foi pela... Olha, somos mais um dos pedaços da história do Brasil. Então, nesse sentido, você tem um certo cuidado com monumentos nacionais. Há coisas como, por exemplo, o Paço Imperial, que nós chamamos, que fica no centro da cidade, que antes era o Paço dos Governadores, antes da independência do Brasil. Depois passou a ser o Humilde Palácio, porque é humilde mesmo, de Dom João VI, quando ele aportou por aqui. Na sequência, o Paço Imperial de Dom Pedro I, Pedro II, que logo adquiriu uma casa melhor em São Cristóvão, também no Rio, que é hoje o Museu Nacional, que lambeu, pegou fogo há quase dois anos. Então, está lá. Mas o Paço Imperial é um museu nacional. Os pontos da história do Rio de Janeiro os cariocas não conhecem. Os cariocas não olham... Eu fico sempre estupefato, comento isso no livro, logo no início. Existe um ponto na Praia do Flamengo, que é um bairro do Rio de Janeiro, que é onde nasceu o clube de futebol, mas não é mais onde fica o Flamengo Clube. Nesse local ficava... É uma esquina entre duas ruas. Nesse local ficava uma casa que os índios chamavam de Carioca. Carioca quer dizer Casa de Branco. E era uma casa de pedra que foi construída antes da fundação do Rio, algumas décadas antes da fundação do Rio, que era, em essência, como a Baía de Guanabara, que é a baía onde fica o Rio de Janeiro. Era um lugar seguro para você aportar os navios. Com muita frequência, eles deixavam os navios ali. E tinha essa casa, que era meio que uma casa de referência para os navios que paravam nas suas navegações pelo Brasil. E essa casa durou mais um século e meio, dois. A localização dessa casa é mais ou menos conhecida. Não tem uma placa. É a casa que nos batizou. E não tem sequer uma placa no chão, uma coisa assim, informando... Olha, aqui que o Rio de Janeiro nasceu. Aqui que fomos batizados. A primeira coisa que eu soube da existência foi no seu livro. Nem o Carioca, sabe? No seu livro. Nem o Carioca. Eu achava que Carioca, que vem da Casa do Branco... Ok, etimologia das palavras. Eu não sabia que havia um lugar físico onde você poderia dar um trecho da história e dizer que é aqui que começou a ser a mínima ideia. Provavelmente, se você chegar pelos registros históricos que nós temos, provavelmente, se você chegar ali com equipamento de raio-x, vai ser possível detectar as fundações da casa. Mas, enfim, a Casa de Branco era uma casa específica. Tá bom. Andando um bocadinho, que eu queria falar ainda sobre os outros dois livros, nós vamos aqui para o 1789. Mas, antes disso, queria dizer que, no primeiro livro, você cita aqui dos portugueses, da relação dos portugueses, depois do Brasil, do Rio, quando sendo a casa da cor de portuguesa, que deixou muitas coisas, inclusive o chiado do falar carioca, que é uma coisa também que eu não sabia que veio daqui. Eu achava que o chiado carioca era só porque o carioca era tudo sofista e pensava que era assim que se falava. Mas, enfim. Mas, no outro livro, o 1789, que é... Adoro o subtítulo, parece um tema de um samba-herredo de uma escola de samba, sabe? A história de Tiradentes, contrabandistas, assassinos e poetas que sonharam a independência do Brasil bruto e apaixonado. Dá vontade de ler o livro, não é? Agora, vamos falar um bocadinho sobre esse período de história que não é muito conhecido aqui em Portugal. Também é só uma vaga noção do que foi a Inconfidência Mineira. Mas a Inconfidência Mineira foi um susto para os portugueses. E é muito curioso porque, durante o Império Brasileiro, que dura entre 1822 e 1889, quando os Orleans e Bragança governam já o Brasil independente, também não se falava de Inconfidência Mineira. Era possível escrever livros de história do Brasil sem citar que houve uma Inconfidência. e, no entanto, a Inconfidência está diretamente ligada ao motivo pelo qual o Dom João VI se mudou para o Brasil. Quer dizer, é um pedaço importante, não da história do Brasil, é um pedaço importante da história portuguesa. Outra maneira de explicar a Inconfidência é o seguinte, o mundo teve, por muito pouco que o mundo não teve, três revoluções liberais nesse período. a Revolução Americana, evidentemente, a Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha, justamente nesse ano de 1789. E, por muito pouco, não houve a Revolução Brasileira, que é justamente o que a gente chama de Inconfidência Mineira. Você tinha... A gente tinha falado brevemente sobre a questão do ouro, do ouro em Minas, que os bandeirantes descobriram. Isso é uma passagem muito curiosa. Pouco após... Algumas décadas depois do fim da União Ibérica, quando Portugal já estava independente, já governada pelos Braganças, pela Casa de Bragança, pelos duques de Bragança, o país está muito endividado, endividado com a Inglaterra, principalmente, que tinha auxiliado na independência da Espanha. E a Casa Real não se conformava que não se encontrava ouro no Brasil. Como que os espanhóis encontram tanto no pedaço deles e no Brasil não tem nada? A gente deu esse azar. Aí eles fazem uma discreta mudança na lei. A legislação dizia o seguinte, tudo que tiver no subsolo da colônia portuguesa pertence ao rei. Eles mudam a legislação e determinam que quem descobrir alguma coisa no subsolo da colônia portuguesa pode ficar para si, só tem que pagar 20%, como eles chamavam o quinto. Foi a primeira parceria público-privada do mundo, na verdade. Exatamente. Foi a primeira parceria público-privada do mundo. Curiosamente, os bandeirantes que já estavam há mais de um século procurando ouro e, de repente, acham. Coincidência. Impressionante. Coincidência, não é? Ou seja, eles já sabiam exatamente onde tinha ouro. Mas provavelmente já havia algum contrabando de ouro. E a gente tem alguma documentação vaga disso, mas nunca foi explícito que a quantidade de ouro que encontraram seria a quantidade de ouro que encontraram. porque era uma quantidade de ouro que nasce dessa discreta mudança legal do Império Português. Pois bem, em 1792, 1794, você tem a descoberta no Rio das Velhas e no Rio das Mortes, em Minas Gerais. Minas Gerais, evidentemente, é batizada por causa disso. E você tem essa explosão. Para o azar do Brasil e para o azar português, Portugal era tão endividada que boa parte desse dinheiro que foi produzido aqui foi direto para a Inglaterra. O ouro de Minas financiou o império onde o sol nunca se põe. O império britânico foi financiado com ouro de Minas no século XVIII. E tanto nós quanto os portugueses ganhamos em retorno o vinho do Porto. O que não é talvez uma troca, não é? E veja bem, os ingleses são os maiores compradores e consumidores do vinho do Porto. Exatamente. Exatamente. E essa relação nasce nesse momento mesmo. Mas o que acontece? Há um momento crítico no final do século XVIII, na década de 1780, em que duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Uma das coisas é o seguinte, o ouro começa a acabar. E como é que acontecia a cobrança de impostos? A província de Minas Gerais era a província mais rica do Império Português. E isso estou incluindo também Portugal. Não havia, em Portugal, no continente europeu, uma província que estivesse sequer próximo da riqueza que Minas tinha. Tanto que boa parte dos melhores funcionários públicos do Império Português moravam em Minas Gerais. Isso, inclusive, alguns dos nossos grandes poetas, dos primeiros grandes poetas brasileiros, que não eram brasileiros, eram portugueses, como Claudio Manuel da Costa e, principalmente, Tomás Antônio Gonzaga. Gonzaga era um filho de Carioca que havia nascido em Portugal, estudado em Coimbra, todos eles estudavam em Coimbra, e que, em um determinado momento, foi mandado como chefe do Poder Judiciário da província de Minas. Agora, como começou a faltar ouro, já não se descobria ouro em quantidade, as pessoas que cobravam imposto, como é que era... O Império Português não tinha uma grande estrutura de cobrança de imposto, não tinha uma estrutura de Estado. Então, como você fazia cobrança de imposto? Você terceirizava isso. Você dava contratos, que eram contratos trienais, e quem colhia aqueles impostos se comprometia, num leilão, a devolver à Lisboa uma quantidade X de dinheiro. E esses contratos sempre foram cumpridos. O que você cobrasse de imposto a mais era seu, e, se você tomasse prejuízo, o problema seu se devia ao Império tanto. O problema é que, a partir do final da década de 1770, ninguém consegue mais cobrar imposto e cumprir as promessas. E havia um detalhe nesses leilões, que era o seguinte, se a mesma pessoa que tivesse ganho um leilão, ganhasse o leilão do triênio seguinte, podia acumular, e só no final de seis anos, ou só no final de nove anos, pagar o montante completo referente àquele período. E eles começaram a fazer uma loucura, que era o seguinte, eles terminavam o triênio, eles não tinham dinheiro para pagar, eles faziam lances cada vez mais agressivos para conseguir o contrato, conseguir donos do contrato, para ficar adiando o pagamento. E o problema é que o triênio seguinte era ainda pior. Também inventaram a pirâmide financeira. Também inventaram a pirâmide financeira. Agora, Portugal começa a ficar preocupadíssimo com aquilo, porque a gente não está mais recebendo dinheiro. E os cobradores de impostos começam a ficar em pânico. E, ao mesmo tempo, você tem esses grandes gênios jurídicos, que incluem o Cláudio e o Gonzaga, em Minas, que eram todos leitores dos filósofos iluministas, com aquelas ideias liberais, falando de liberdade, falando de independência, as mesmas ideias, em essência, que tinham encantado os americanos ingleses, como eram chamados, nós éramos os americanos portugueses, que tinham encantado o que estavam encantando os revolucionários franceses. E aquelas ideias eram todas, Voltaire, Montesquieu, tudo isso era consumido, o Adam Smith. Cláudio Manuel da Costa é o primeiro tradutor de Adam Smith para a língua portuguesa. Quer dizer, você percebe ali aquilo que estava acontecendo de forma muito intensa. Existe, inclusive, um encontro ricamente detalhado entre Thomas Jefferson, o terceiro presidente americano e autor da Declaração de Independência Americana, que, nesse período dessa década de 1780, era embaixador americano na França. E ele se encontra com brasileiros que moravam em Portugal, estudantes em Coimbra, para negociar a possibilidade de ajuda americana para fazer uma revolução. Enfim, por muito pouco, a revolução não aconteceu. Ou só a internet, né? Se tivesse uma rede social, a coisa funcionava com certeza. O que aconteceu, em essência, foi o seguinte, eles estavam com a... O problema é que não bastava... Eles tinham um acordo que eram os homens ricos de Minas, que eram todos muito endividados, os intelectuais de Minas, que eram alguns dos melhores intelectuais portugueses, que já estavam escrevendo Constituição, já estavam escrevendo Código de Leis, e os dragões de Minas, que eram o exército mineiro. Tiradentes, que é um dos heróis da Inconfidência, era um segundo tenente, Alferes, como dizia no tempo, dos dragões de Minas. O que eles precisavam? Eles precisavam que o povo se levantasse. O povo precisava se levantar. Como é que o povo ia se levantar? Há uma mudança de governador, e o governador que chega em Minas tem a ordem de Dona Maria, que era a rainha, Dona Maria Louca. Dona Maria tinha dado ordens para que ele fizesse a derrama. O que era a derrama? Era, em essência, se Minas não vai pagar, então nós vamos invadir a casa de todo mundo e sair confiscando até a dívida estar quitada. A ordem foi dada para que a derrama acontecesse. E, no momento da derrama, você ia ter revolta popular suficiente para promover o levante, e, provavelmente, Portugal não ia conseguir. Se os ingleses, com seu exército, não conseguiram evitar a independência americana, dificilmente os portugueses iam conseguir. E também começam atrás por causa de impostos, não é? Exatamente. Até a... É sempre a cobrança de impostos sem ter uma contrapartida de Estado. Porque o problema não é a cobrança de impostos. O problema é que o dinheiro dos impostos ficava em Lisboa, não vinha para o Brasil. O problema é que, por algum motivo, e provavelmente nós jamais saberemos o porquê, na véspera da derrama, o Visconde de Barbacena, que era o governador em Minas Gerais, suspende a ordem da derrama. Ele muito provavelmente sabia, tinha conhecimento do ataque que aconteceria, não aconteceu a derrama, e, de repente, você não tinha o que mobilizasse a população para fazer o levante em Confidência Mineira. Terminou não acontecendo, os homens foram todos presos, ficaram... Os líderes, né? Ficaram muitos anos presos. Cláudio Manuel da Costa se enforcou na prisão. É possível que tenha sido torturado e assassinado. Tiradentes foi a única vítima fatal. Ele foi enforcado em praça pública porque era o único réu, confesso. E se tornou, de certa forma, o patrono da independência brasileira, um dos principais heróis brasileiros. Não é uma história conhecida, mas é curioso, do ponto de vista português, pelo seguinte. Muitas revoltas contra a cobrança de imposto ocorreram nas Minas Gerais. E, quando foi desmanchada a revolta dos Inconfidentes de Minas, a primeira impressão dos portugueses tinha sido justamente de que era mais uma revolta contra impostos e pronto. só que aí, quando cai a Bastilha e há a queda da monarquia do antigo regime na França, tanto Luiz XVI quanto Maria Antonieta são guilhotinados, os portugueses olham para a França, voltam os olhos novamente para os Estados Unidos, prestam atenção na coisa que os brasileiros estavam lendo, aquele conteúdo subversivo todo, e percebem que a independência brasileira vai ser inevitável. E o Brasil era importante, diferentemente dos Estados Unidos, que não tinha tanta importância econômica para o Império Britânico, o Brasil tinha muita importância para o Império Português. A partir daquele momento, os portugueses começam a discutir internamente como é que eles vão gerir essa independência brasileira. Se é impossível evitar, como é que a gente faz? Um dos estudos foi transformar o Rio de Janeiro em capital do Império Português. É algo que acontece quando Dom João VI vem em 1808 para o Rio de Janeiro. E não é à toa que é o filho do rei de Portugal quem declara a independência do Brasil. O poder continuou com quem tinha poder. Na verdade, é isso. E que é uma frase que faz sentido, aparentemente, em qualquer dia da semana no Brasil, desde aquela época até hoje. Mas tem uma... Ainda com a questão dos impostos, tem uma passagem do seu livro que eu separei aqui. Eu gostei muito, porque ela explica, curiosamente, a própria corrupção em Portugal, ou pelo menos a ideia. Portugal tem ideias que é um país muito corrupto, de todo. Seja comparando com o que há por esse mundo afora. Mas você escreve o seguinte, a corrupção naquela época era diferente. Não era roubar do povo, mas sim da rainha. E pagando mal os seus funcionários, sem muitas condições de controle, o governo português já pressupunha que haveria desvios. A corrupção já estava embutida no salário. Ou seja, já havia esse pressuposto, para dizer que uma parte do dinheiro não virá, será desviado. É uma assunção cultural da corrupção. Ela está entranhada estruturalmente na própria cultura. Isso tem um efeito até hoje no Brasil. Isso tem um efeito até hoje no que a gente chama aqui no Brasil de patrimonialismo, que é essa linha muito tênue entre o que é público e o que é privado. Na cultura brasileira, a gente ainda não... De certa forma, a gente não fez ainda uma revolução liberal no sentido de... Não nos percebemos como cidadãos e não nos percebemos como os donos dos espaços públicos. E, por conta disso, é muito frequente que, se você tem um cargo público, se aproveitar disso é quase que culturalmente aceito. Mas eu diria, talvez, com uma ponta de otimismo, Edson, que eu tenho a impressão de que isso está mudando. A minha impressão é de que... É de que existe cada vez mais uma certa intolerância com esse tipo de comportamento. Embora a gente esteja num governo que seja particularmente patrimonialista, mas foi eleito pelo contrário. Foi eleito como símbolo de combate à corrupção que não é o que está acontecendo. Mas, às vezes, até pelo exagero, os conceitos estão sendo discutidos. Eu confesso que patrimonialismo era um conceito que não estava muito na minha cabeça até o nosso presidente, totalmente patrimonialista, que ele sabe, que ele acha, que ele acredita que a presidência, na verdade, é um monarca quase. Exatamente. Ele é a Constituição, como ele já disse. Enfim. Mas, então, antes de chegar aqui no nosso amigo Bolsonaro, a gente queria falar sobre esse outro livro seu, que é sobre fascismo, fascismo à brasileira, em que você fala sobre o integralismo. E explica um bocadinho também, porque essa é outra coisa que acho que os portugueses nunca ouviram falar do nosso namoro, noivado, e até casamento com o fascismo no Brasil. Nós tivemos, assim como os portugueses, um integralismo brasileiro que era diferente do integralismo do Salazar. O integralismo do Salazar, todo o movimento dos camisas azuis em Portugal, é claro que fazia parte do conjunto de fascismos europeus, mas até por algumas características do Salazar, lembrava mais movimentos reacionários como a ação francesa e coisas do tipo. Era um nacionalismo autoritário profundamente católico. Plínio Salgado, que é o líder do integralismo brasileiro, se inspirava profundamente no Mussolini. A ação integralista brasileira é o maior movimento fascista fora da Europa, nos anos 30. Ela nasce de um encontro que Plínio Salgado teve em 1930 com Benito Mussolini na Itália. E ela tem todos os rituais fascistas muito marcantes. Os integralistas brasileiros usavam uma camisa verde, um verde puxando para o escuro, gravata preta. Tinham uma, assim como os fascistas e os nazistas, eles usavam uma braçadeira com um círculo branco no centro e a letra grega sigma, que evidentemente indica somatório, o que encaixa com a ideia do integralismo. não era um movimento uma das complicações que você movia no movimento. E o Plínio abraçou uma ideia que era muito popular no Brasil dos anos 30, que era de que o Brasil teria uma democracia racial, a união de três raças, portugueses, africanos e indígenas, principalmente tupis. E ele meio que celebrava disso, tanto que o brasileiro ideal do Plínio Salgado, já que todo fascismo tem o que é a pessoa ideal daquele país, o brasileiro ideal do Plínio Salgado era o caboclo, que é o homem do interior que, meio que como os bandeirantes, se mete no meio do mato com coragem, caça-onça, esse tipo de coisa, desbrava o país. e ele imaginava um governo que não se concretizou, ele não chegou ao poder, chegou perto, mas não chegou propriamente ao poder, ele imaginava um governo, uma estrutura de governo muito similar à do fascismo italiano, que é aquela coisa em que a ideia de nação e de partido se fundem. e por trás desse conceito, você acaba exigindo de todas as pessoas que façam parte do partido, se você não é um membro do partido, você não tem sua cidadania plena. Evidentemente, num movimento assim como a bandeira italiana ganhou o Fátio Romano e a bandeira alemã se tornou a bandeira do partido nazista, possivelmente haveria um impacto nos símbolos nacionais todos e a sua hierarquia seria dada pela sua hierarquia dentro do partido. É inevitável que você tenha uma sociedade extremamente hierarquizada. Agora, eu só ressaltaria que um dos braços da Ação Integralista Brasileira, que era liderada por um historiador chamado Gustavo Barroso, era profundamente antissemita. Toda carga antissemita que vem da Alemanha nazista estava presente no integralismo brasileiro. Nem todos os integralistas eram antissemitas, mas havia uma parcela extremamente influente. Assim como Cláudio Manuel da Costa foi o tradutor para a língua portuguesa de Adam Smith, da Riqueza das Nações, Gustavo Barroso foi o tradutor para a língua portuguesa dos Protocolos dos Sábios do Sião, que é um dos textos antissemitas mais destruidores pelo seu histórico no século XX. Cada um traduz o que gosta, pelo jeito. O Príncipe Salgado esbarrou numa figura chamada Getúlio Vargas, que também ele era simpatizante do fascismo e também ele, de certa maneira, teve um regime fascista ou, pelo menos, alinhado, até deixar de ser. E, se não acontecesse isso, era possível que o Brasil tivesse realmente tido um período mais integrado ao fascismo. Foi mesmo uma coisa histórica, não foi uma coisa cultural. Qualquer sociedade pode terminar ou passar por um período desse de fechamento. Você acha que, nesse momento, o Brasil encaminha-se para esse lugar, assim como alguns outros regimes do mundo? Eu... o Brasil teria uma dificuldade para ter um regime fascista pleno, que é o seguinte, nós temos uma característica, que é uma característica portuguesa, que talvez seja um pouco mais exacerbada no Brasil, que é nós evitamos conflitos. Existe uma violência brasileira profunda, mas é uma violência que é sempre disfarçada. Sempre tem uma camada ali de uma certa... Eu evito usar o termo ternura, mas a violência é feita por trás, nunca é feita pela frente. E isso é uma coisa da portuguesa. Você vê, compara a Inquisição Católica em Portugal e na Espanha. na Espanha os judeus eram queimados, em Portugal o rei chegava para os judeus e falava muda o seu sobrenome, finge que você se converteu e me empresta um dinheiro aí que eu tenho uns navios para botar no mar. Quer dizer, é claro que é uma violência, você está tirando a identidade dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você não está queimando. Você vê como é que foi o genocídio indígena no Brasil e o genocídio indígena na América Espanhola. O genocídio indígena na América Espanhola foi Francisco Pizarro passando a espada, matando... Os portugueses não fizeram isso. Não tinham brancas aqui no Brasil, então eles tinham filhos com as indígenas. E meio que assim, aos poucos, foi se dissolvendo... Veja, há inúmeros momentos de barbárie, de matança, de sangria, mas é sempre de uma forma que tenta botar camadas de narrativa para justificar que aquilo não é uma ação violenta, enquanto que os espanhóis assumem sua brutalidade. É comparar Franco com Salazar. Você percebe em vários e vários e vários exemplos, e nós temos isso no Brasil. Então, um fascismo como o alemão dificilmente aconteceria no Brasil. E eu acho que é por isso mesmo que nós tivemos Getúlio Vargas e não Plínio Salgado. Porque, veja, o que o Getúlio é, ideologicamente, não é fascista, ele era positivista. Como, aliás, eram positivistas os generais da ditadura militar que começa no Brasil a partir de 1964. e tem aquela coisa meio cientificista, muito patriótica. Você foi criado, imagino que, como eu, durante a ditadura militar no Brasil, você deve ter lido, estudado Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica, essas disciplinas... eu era a Bandeira e os filhos que são de setembro. Isso. Isso é positivismo. Isso é positivismo. Entendeu? O Getúlio era isso. Tem semelhanças com o fascismo? Tem, mas, ao mesmo tempo, o Getúlio tinha trabalhistas, que é a esquerda brasileira dos anos 1950, que se consolida a partir dos anos 1950. Ele tinha muita gente dessa esquerda corporativista, que era muito diferente da esquerda marxista, no governo dele. Assim como ele tinha liberais americanos, Oswaldo Aranha, que foi seu ministro das Relações Exteriores e que, depois da Segunda Guerra, foi para a ONU, ele era um liberal americano, um liberal rooseveltiano. Acreditava, sim, num Estado forte, porque era um período keynesiano, era um período de... mas era essencialmente um liberal democrata. Então, o Getúlio tinha essa habilidade de fazer um governo que tinha liberais a fascistas, que se odiavam. não é aquela coisa do liberal que vai fazer parte do governo Mussolini, entendeu? Nós mesmos tivemos alguns liberais que abraçaram ditaduras com gosto. Agora, no governo Bolsonaro, temos alguns desses. O Aranha não era isso, não. Ele era um liberal liberal mesmo e que estava ali no governo porque a intenção dele era fazer com que o Brasil se aliasse não ao eixo, mas sim aos aliados durante a Segunda Guerra. E quem ganha esse cabo de guerra é o Oswaldo Aranha, não são os fascistas. Então, essa, de novo, malemolência do Getúlio de segurar pelos chifres todos esses touros simultaneamente e ir se aproximando, postergar até o limite qualquer decisão para ver qual é a melhor decisão de tomar e tudo mais, é muito mais brasileira do que o integralismo do Plínio Salgado. E, talvez, por isso, talvez este seja um dos motivos de um integralismo não ter acontecido no Brasil. Fora o fato de que o Getúlio era um político brilhante e o Plínio não era. Bom, a gente está chegando aqui já para a fase final dessa conversa. Queria só que a audiência soubesse que o Pedro hoje é considerado um das vozes sensatas dentro da comunicação social brasileira. Ser uma voz sensata do Brasil de hoje em dia, não sei se é um elogio, sabe? É quando muito alguém que está pregando no deserto, há poucas pessoas de centro, digamos assim, pelo menos uma opinião mais equilibrada. Como é que é isso para você hoje, Pedro? Você leva dos dois lados? Estão apanhando os dois lados. Está apanhando mais de quem agora, nesse momento, por exemplo? O Bolsonaro agora está apanhando até dele mesmo. Ou seja, nessa semana que está gravando essa entrevista, os bolsonaristas descobriram que o Bolsonaro é comunista. Ou seja, é tão radical que daqui a pouco vai ser contra o líder deles. Nessa semana você está apanhando mais que lado. Nessa semana eu estou apanhando dos liberais. Dos liberais? De um partido chamado Partido Novo, porque é um partido que nasceu na última eleição que aconteceu em 2018. Na verdade, nasceu na eleição de 2016, foi uma eleição municipal, a primeira participação numa eleição nacional. Foi em 2018 e é um partido liberal conservador que constrói essa ideia que eu considero meio bizarra de que é possível ser liberal na economia e conservador nos costumes e chamar isso não de conservadorismo, mas de liberalismo. Mas o problema é que o Novo... Eles dizem que é por conta da pauta econômica, mas o Novo é o partido mais leal ao governo Bolsonaro no Congresso Nacional. O ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, durante mais de um ano esteve filiado como ministro, esteve filiado ao Novo até finalmente ser expulso, mas bem mais de um ano depois e ele já era um dos ministros mais destruidores que esse governo tinha. E seu candidato à prefeitura, nessa eleição que vai acontecer agora em novembro, seu candidato à prefeitura de São Paulo, que é a mais rica cidade do Brasil, é um candidato bolsonarista. E o que eu estou dizendo, essência, é a hora de a gente reconhecer o fato de que o Novo não é um partido liberal. O Novo é um partido bolsonarista, mesmo que pessoas lá dentro do partido não queiram isso. Mas o reflexo público, o único governador que o Novo tem, que é o Romeu Zema de Minas Gerais, é um dos poucos governadores que não criticaram a conduta do presidente da República perante a pandemia, que é uma conduta absolutamente anticientificista. Então, hoje, eu estou apanhando dos liberais. Mas, às vezes, é da esquerda, às vezes, é da direita. O trabalho de jornalista não está de nenhum dos lados, nenhum dos grupos políticos. Muito bom. Olha, Pedro, eu agradeço a sua generosidade de doar um pouco do seu tempo aqui para conversar conosco. Queria dizer para quem está a assistir a essa conversa que você pode ter contato com o Pedro diariamente e ter um canal, uma plataforma de comunicação, que é o canal mail.com.br e que distribui diariamente uma newsletter muito interessante e semanalmente uma newsletter um pouco mais robusta. É a presença frequente no YouTube, ou seja, tem quase lugar cativo num canal chamado My News, que é um canal muito interessante, além do próprio meio no YouTube, basta digitar Pedro Doria. Também é um bom professor de história. Eu fiz um curso agora com ele sobre fascismo, que até uma coisa curiosa, eu falava aqui em Portugal, estou fazendo um curso de fascismo. Você sempre levou jeito para a coisa, está aprendendo bem. mas, enfim, espero que a sua presença aqui em Portugal seja virtualmente mais visível e fisicamente um dia viável. Então, que você apareça cá. Algum recado final? Algum recado final? Somos povos irmãos, a gente se encontra na mesma língua, na mesma literatura e, de certa forma, no mesmo temperamento. Então, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, então. Muito obrigado e até um dia. Obrigado.